Olá amigos, sou grato pela atenção de todos. Nesse vídeo vou compartilhar com vocês mudas de frutíferas produzindo em vaso, frutíferas nativas, exóticas e raras de se conseguir, mas que temos aqui disponível. Lembrando que nosso catálogo não estão conseguindo atualizar o catálogo. Peço que entre em contato pelo WhatsApp e faça sua lista que responderemos se temos ou não, e os valores, altura, se é de enxerto ou não. Então vamos começar. Sapoti, temos sapoti aí de enxerto, por encostia, mudas aí a 60 reais. Temos muda de sapoti com 1 metro de altura a 100 reais e temos um lote aqui ó, a 150 reais com fruto, tá? Temos mudas maiores ó, a 300 reais, a 200 reais, tá? Temos vários preços, tá? Aqui é só o lote do sapoti, vai até lá na conta, aqui tem um outro lote que está em formação, sapoti disponível aqui à venda, acredito que devemos ter, ó. Olha que planta top, esse aqui é o lote de 100 ó, tá num vaso aí de 8 litros, vindo aí com muitas flores, olha o vigor dessas mudas. Muitas mudas mesmo de sapoti, esse aqui sapoti eu costumo falar que é uma sobremesa pronta, uma fruta muito doce, a sapota verde, vale muito a pena você pesquisar sobre essa sapota aí, tá? Temos mudas disponíveis de sapota verde, a bio ticuna, mudas aí a 80 reais, temos a bio de solimões, mudas a 100 reais, lembrando que a bio de solimões, ele chega a ser maior do que o ticuna, pessoal, pode chegar a pesar até um quilo, e ainda tem uma bio agulha, né? Acho que poucos sabem sobre isso. Esse abio agulha, ele pode chegar até um quilo e duzento, tá? É um abio bem grande mesmo, e na ponta dele, parece uma agulha, por isso que ele tem esse nome, tá? Esse não temos disponível, o que temos disponível é o abio ticuna de bico e o abio ticuna redondo, tá? Gigante e os solimões. Aqui são mudas maiores de abio, tá? Mudas que eu já mostrei aqui pra vocês com flores, mudas que vendemos a 100 reais, a altura dela 1,80m a 2m de altura, mas a grande vantagem é essa aqui, ó. Isso aqui é a única muda, tá vendo? São mudas com copa, não são mudas estioladas. Costumamos falar muda estiolada, aquela muda que cresce igual um coqueiro, com a copinha só lá no alto, não. Essas mudas aqui já vêm com a copa de baixo. A caferana, com 50cm a 40 reais, temos mudas aí disponível, temos a fruta bananada, né? Estrela do Norte, temos mudas aí a 50 reais. Temos também do Viales Doce com 1m, mudas cronadas. Temos mudas aí a 50 reais. E ainda, se eu não estou enganado, tem duas mudas disponíveis de 30 reais, tá? Também cronada. Fotinha Leite também temos muitas mudas, pessoal. Mudas bacanas, a partir de 10 reais no tubete, 20 reais no saquinho. Também tem no tubete ela maior a 20 reais. E tem também um lote bem especial, que é o lote que fazemos podas, né? E é baixa assim a altura, para enviar fica bom. Mas não são plantas que vão podadas sem folha não, tá? Podamos antes, esperamos rebrotar, para depois estar disponibilizando para a venda. Como temos muitas mudas, é assim que agimos. Temos também, pessoal, a Guaquica Azul. Olha que muda grande, tá? Mudas aí de 3 anos. Essa Guaquica Azul está custando 300 reais. É uma planta bem rara mesmo, ainda mais desse tamanho que você achar no mercado, bem difícil. Tá? Temos também a Cabeludinha Vermelha. A Muda Cabeludinha Vermelha está 200 reais. Ela estava em falta, mas já chegou muda. Temos também Cabeludinha da Cruz. Temos a Cabeludinha comum, digamos assim, né? Que eu sei mais ver nos quintais pelo Brasil. Mudas adultas, tá? Agora já está no final da safra, dificilmente vai achar algum fruto aqui. Ó, legal. Acabei achando, metendo a mão aqui, revirando. É bom sempre estar mostrando para vocês, né? Que as nossas mudas já produzem. Mas daqui para frente agora vai ser difícil mostrar Cabeludinha com fruto. Mas olha aí. Produz igual jabuticaba, né? Tem uma popinha doce parecida com jabuticaba. Por isso que alguns chamam de jabuticaba amarela. Frutinha, gudão doce. 30 reais. Lembrando que nossas mudas, pessoal, de 30 reais, independente do tamanho, já produzem. Essa aqui é uma planta exótica, tá? Tem crescimento muito rápido. Uma mudinha aí com 30 centímetros, em 6 meses, ela vai bater aí seus 2 metros de altura. E lembrando, como eu estou falando, nossas mudas já produzem, valor a 30 reais. Isso aqui é uma outra planta que é atrativa para pássaro, tá? Eu gosto de botar essas plantinhas aqui, ó. Está num saquinho pequeno, ó. E cheio de frutos. Alguns chamam de marianinha, aqui chamam de marianinha. É uma frutinha aqui. Tem muita semente. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Vou pegar outra. Olha, a quantidade de semente é absurda, tá? Os pássaros adoram essa frutinha. Muito boa para atrair pássaro. Nasce com facilidade, cresce com facilidade. Não dá trabalho nenhum. Temos também belas mudas, pessoal, de... O baia rubi. Olha aí para as nossas mudas de o baia rubi. Ela está assim. Você pode estar achando pequena, porque ela está toda amarradinha. Mas, ó. Vai abrindo copa, tá vendo? Aqui já se dividiu de novo. Aqui em cima. As mudas. As mudas eu falo que estão com 80 centímetros. Mas essa aqui mesmo está com 1,10 metro de altura. São mudas velhas, tá, pessoal? Não são mudas novinhas, não. Não vai demorar tanto assim para produzir. O valor dessa baia rubi está até aqui, 100 reais. No mercado aí, uma baia rubi desse tamanho aí, você não vai pagar menos de 300 reais. Temos também a 30 reais, a mora do ébano. Temos também a mora suíça, a mora italiana, a mora portuguesa, a mora branca, branca vinho. Temos uma variedade bem grande, tá? Essas mudas de mora com uma mora portuguesa gigante, a chilena gigante, a suíça, estamos fazendo aí na promoção a 20 reais. São mudas já produtivas. Temos também pulsar, vários tipos de ajuru, vários tipos de jambos. Temos o jambos amarelo, temos o jambos branco, o jambos branco que eu estou falando, o jambos branco riscado. E temos o jambos branco, sininho. Então, o jambos rosa acabou, o amarelo eu já falei. E olha, outro lote de longana aqui que chegou, pessoal. Olha que maravilha. Então bota a mão aqui para ver se a gente consegue. Vocês terem a noção de quantos frutos numa única muda. Não consegui mais. Boa parte dessas mudas aqui ligou o fruto aqui com a gente, tá? Mas pegamos aí com nossos fornecedores o resto de mudas que tinha top assim com fruto. A hora que acabar esse lote aqui, o lote de cima que a gente tinha mais acima lá, acabou, não tem mais. Só tem só esse lote aqui, a hora que acabar não vai ter mais. A relixia, está muita gente agora querendo muda de lixia com fruta. E não temos mais para vender com fruta, porque a época de você comprar com fruta, não é agora. Agora é hora de colheita. Dificilmente você vai achar isso. Eu até consigo com fruta, mas vai ser mudas muito grandes e bem caras, tá? É por isso que eu estou passando esse detalhe para quem nos conhece. Sempre trabalhando com transparência com vocês e mostrando as lixias com flores, as lixias com fruto. Sempre aproveitar. Se deixar para comprar de última hora, você não vai conseguir. E vai acabar sendo explorado pelo mercado, vendendo muito caro, tá? Então é sempre bom quando você ver alguma fruta conosco, você pode pedir para reservar, não precisa você pagar nada. Você só basta dar a sua palavra e dizer que vai comprar muda, que a muda vai ser reservada para você. Temos mudas também de araçá, mudas muito grandes, cheias de frutos. A R$ 80,00, araçá amarelo. Vou mostrar que é melhor, né? Araçá amarelo com muitos frutos. Essas mudas estão R$ 80,00. Lembrando que temos mudas a R$ 20,00, cheias de frutos. São vários tipos de araçá, araçá piranga. Esse aqui é o sapiranga, o vermelho, que parece uma... Esse aqui que é o leitoni. O araçá piranga. A nêspera de enxerto, mudas de nêspera de enxerto, temos a R$ 60,00. Mudas bem bonitas. E para quem quer mudas maiores, também temos, tá? A R$ 150,00. Tem mudas aí bem formadas. Tem me perguntado também sobre as grumichamas. Se a grumichama é normal, a grumichama anã, ela quando começa a nascer, as folhas dela serem estreitinhas, ó. Isso aqui é grumichama anã, pessoal, tá? Por falta de espaço que eu não tenho aqui, o que é que eu faço? Eu jogo a semente aqui no pote, é uma maneira muito boa de você fazer muda, depois eu venho aqui, arranco a muda e passo para o saquinho. Aí eu venho aqui mesmo, arranco assim mesmo, sem pena. Eu molho bem o pote, tiro a muda e depois passo para o saquinho. E depois, ó, olha como é que a folha vai ficar. Ela vai ficando arredondada, tá vendo? O negócio é você comprar a sua grumichama de quem você confia. Aqui mostramos nossas matrizes, né? Mostrando nossas... Ah, e outra coisa. Se você observar aqui para a folha, ó. Não tem um caule segurando a folha distante do tronco. A folha, ela é grudada ao tronco. Diferentemente da grumichama, ó. Da grumichama amarela, da grumichama... Isso eu estou falando da Eugênia Brasiliense, tá vendo? Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Esse talinho aqui, ó. Que liga a folha ao caule. Tá vendo? Ela não tem. Tá vendo como a estrutura dela é diferente? Se você observar, ó. Ela é coladinha mesmo. Isso aí é uma dica muito boa para você estar identificando aí. Se é grumichama, é grumichama anão ou não. Lembrando que vendemos essas grumichama anã aqui a 20 reais. Lembrando que é uma planta, pessoal, precoce, tá? Começa a produzir aí com seus 3 anos. Dificilmente vai segurar fruto na primeira florada, tá? Vai mais uma dica aí para vocês. Dificilmente. Temos aqui, pessoal, um lote bem grande da uva de árvore, que eu falo, né? Mafai, uva birmanesa. Mudas grandes aqui a 100 reais. Também chegou um lote aqui, ó. Com tamanho bacana. Tá? De plantas raras. Tá? Onde eu vou estar fazendo a divulgação aí para vocês. Aqui também. Mais um. Algumas plantas raras. Eu vou estar fazendo essa divulgação. Já chegou mais terra. Tá? Vamos aqui dando... O movimento de terra aumentou muito. O que estava acontecendo de faltar. Por isso que estamos assim, ó. Antes de acabar. Não chega na metade. Já pedimos mais. Tá? O valor dessa terra. Terra adubada verdejando. Vendemos aí a 10 reais. Vou até botar um saco no chão para estar mostrando, né? Sempre tem gente nova no canal. Terra adubada verdejando. Volume. Ó. Líquido. 25 litros. Tá? É padrão. Esse valor dessa terra. Como eu falei. 12 reais. Para quem vem e retira aqui fazer uma 10 reais. Chegou a tesoura, tá pessoal? A 30 reais. Toda em alumínio. Essa aqui não... Toda em alumínio é o poste dela, tá? O poste, lógico, que é... É um aço, né? Um aço forte, temperado. Para estar cortando galho. Tá? Essas tesouras chegou aí. Está custando 30 reais. Tá? Conseguimos baixar o preço dela. A cajuína está aí acabando. Mas já foi pedido novas cajuínas. É um produto natural. 100% puro. Não tem a... Não se adiciona açúcar, tá? Também para quem não consegue fazer. Ou não tem tempo de fazer. Isso que é para pegar abelha, tá? Temos aqui pronta também. Disponível. Temos borrifadores de excelente qualidade. A 7,20. O valor, ó. 7,20 reais. Temos vários produtos. Produtos da Forte. Zero Win. E olha que benção, né? Eu mostrei essa muda de araçã aqui. Praticamente sem... Nenhuma brotação, ó. E olha quantas brotações, né? Quem viu essa muda aqui poderia até dizer que a muda estava morta, né? Mas olha... Olha como a natureza é incrível. E aquilo que eu falei para vocês. Araçã não vou tirar. Vou deixar. Isso é quando você faz uma sangria nessa época muito quente, tá? Eu não recomendo você fazer sangria em época quente. Mas está toda rebrotando. Já plantei aqui no vaso de 100 litros. Essa muda aqui deve ter aproximadamente 3 metros e meio a 4 metros, ó. Uma muda de araçã de grande porte, né? Para quem tem interesse aí, temos disponível. E aqui é pitaya, né? Uma explicação aqui básica sobre pitaya. Já até passou da hora de você estar fazendo essa poda aqui de ponteira para induzir a produção. Ó, cradóides verde, ó. Do ano passado. Esse cradóide aqui já produz. Esse aqui... Tá vendo? Ele está muito herbáceo ainda. Esse aqui não produz. Ah, esses daqui que estão verde escuro produzem. Então você tem que podar todas as ponteiras. E todas essas brotações que surgem aqui, ó. Na lateral. Você tem que tirar. Você só deixa essa brotação que está aqui em cima do pneu. Do pneu para trás você pode deixar. Essa aqui tem que tirar. Várias outras aqui tem que tirar. Eu deixei para estar mostrando para vocês, mas a correria. Essa outra aqui tem que tirar. Tá vendo? Tem que ser podada. E podar a ponteira. Todo seu cradóide aqui tem que podar essas ponteiras que é para induzir a produção. Essa é a poda de indução de produção. Olha quem está abrindo aqui. Essa aqui é bem escura mesmo, pessoal. Uma rosa deserto roxa meio negrecida. Muito bonita. Tem vários enxertos delas aí a 40 reais. Essa aqui é amarela. A flor já está velhinha. Mas aqui vindo vários botões. Cambucá. Alguns estão me perguntando sobre o preço do Cambucá. Eu tenho falado no vídeo. Cambucá com fruto. 2.500 reais. Para quem vem aqui retirar. Conseguimos fazer um desconto aí na Black Friday. A 2.000 reais. Mas só para quem vem retirar. Esse Cambucá aqui, pessoal. Apesar de estar com 1,80m de altura. Por 1,80m de largura. O diâmetro. De uma ponta a outra. É uma muda que está no vaso de 100 litros. Para enviar, não consigo. Devido ao seu peso. Vai encarecer muito o frete. Um exemplo. Esse Cambucá aqui. Conseguimos enviar. Conseguimos enviar para todo o Brasil. Esse Cambucá aqui. Ele está aproximadamente com 2,20m. A 2,30m. Vem com copo aqui de baixo. Vai bifurcando. 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 Uma planta bem trabalhada. Bem bonita. Harmoniosa. O valor dessas mudas é 300 reais. Mas de vez em quando eu coloco na promoção a 200. Essa muda aqui mesmo. Ela está a 200 reais. Na promoção. É só falar que viu no canal. Todas as mudas de Cambucá. Que estão em um vaso de 25 litros. Tá. Elas fazendo essa promoção a 200 reais. O valor dela é 300. Mais por conta da Black Friday. Essas mudas vão estar nessa promoção até o dia 25 de novembro. E o calor. A radiação solar é tão forte. Que queima as folhas. Tá. É normal. Principalmente essas mudas no saquinho pequeno. É por isso que é bom que quando a muda chegar aí na sua casa. Ó. Essas mudas que chegam no saquinho pequeno. Você plantar. Evitar abalar o torrão. E deixar no lugar onde só pega o sol da manhã. Não pega o sol da tarde. Depois de. Depois de 11 horas. A irradiação solar é muito forte. Queima muitas folhas. É. São mudas muito grandes para um saco pequeno. Mas só assim para poder estar enviando para vocês. Para que são de muito longe. Porque tem gente que compra conosco do Acre. De Roraima. Maranhão. E são muito longe os locais. Então isso. Se você enviar uma planta aí. Um torrão muito grande. Vai encarecer muito frete. Então é isso meus amigos. E temos também vários tipos de grumichama pessoal. Grumichama brastanta. Grumichama amarela. Grumichama vermelha. Tá. Temos vários tipos aí de grumichama. Disponível à venda. Muita frutífera. Uma coisa também que temos. Que não temos divulgado muito. É o guabiju. Guabiju precoce. Temos mudas de guabiju precoce. Disponíveis à venda. O que eu poderia ver aqui. Outras coisas bacanas também. Que temos à venda aqui também. Figo com frutas. A 20 reais. Mudas grandes. Temos mudas grandes. A 150 do. Do caqui africano. Mudas bonitas. Caqui africana. 150. Temos belas mudas. Do cambuca da praia. A partir de 60. 80 reais. 150. Essas de 150. Já são mudas aí. Com um metro de altura. Mas com copa. Muda muito top. Muito linda mesmo. Temos mudas também. De cereja. De Madagascar. O vídeo está ficando bem longo. Tá. Eu vou encerrando por aqui. E agradecendo a todos. Que tem compartilhado nossos vídeos. Que tem deixado o seu like. Fui. Vou mostrar aqui a jabuticaba branca. Benção de Deus mesmo. Aqui. Olha que maravilha isso aqui pessoal. Está atrás da coluna. Olha quantos frutos. E dão uns frutos gigantes. Essa jabuticaba branca aqui. Por isso que eu separei ela. Em breve eu vou estar fazendo enxerto dela. Alguém estiver interessado. É só entrar em contato aí. Pelo nosso WhatsApp. Até lá em cima. Lá no alto lá tem frutos. Frutos. Olha que benção. Muito carregada mesmo. Olha. Você vem para o lado de cá. Olha. Esse ângulo aqui. Está até mais bonito. Para mim é uma paixão. Para mim é uma das melhores frutíferas. Para se ter em um pomar. Principalmente para o pomar em vaso. Porque ela produz com facilidade. Também tem belas mudas de sapotina. Não tenho mostrado para vocês. Aquelas mudas de sapotina. De 400 reais. Estamos cuidando aqui com carinho. Em breve elas vão estar cheias de frutos. Mas olha aí. Sou grato pela atenção de todos. Fui abençoado.